Fala galera, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal Tour Pelas Cidades Aqui quem está falando é o Eliseu Camargo, a gente está aqui no Caraguava, na Rua Marília E vamos lá para o Guaraú, hoje a gente vai de Motoca, lá para o Guaraú E eu vou filmar para vocês aí, vai sair vários vídeos, pelo fato de ficar muito longo E vai acompanhar galera, vai eu e a patroa, a patroa está aqui na garupa, vai subir aqui agora E vamos embora É isso aí galera, estamos aqui na Rua Marília Indo para o centro não, para o Guaraú E chegando lá a gente vai filmar para vocês lá, eu e bora Galera, se você que é novo aí, já deixa o like, se inscreve no canal aí Para a tarde, quando a gente vai bater a meta de Rua Marília Essa aqui é a Rua Marília que a gente está indo agora E a gente vai virar agora na direita é na Rua Campinas E aqui no Caraguava também galera Vamos virar aqui na Rua Campinas agora Estamos aqui na Avenida Santia do Neve Vamos passar a ponte ali agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse nome dessa rua eu já não sei lá o nome dela, rua de Bepanque. Aqui na frente está o Mercadão... Mercadão Atacadista. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.